Hoje, dia 25 de janeiro, convido a você a fazer parte da nossa tripulação no MyWay. O MyWay está indo rumo a Noronha, tudo tranquilo, vento bom, estamos chegando próximo a Noronha e vamos navegar junto agora com a colaboração de vocês, ok? Ok, vamos entrar aqui na planilha, você tem essa planilha que está disponibilizada para você. Aqui a gente tem mais ou menos o caminho que o MyWay está traçando, vamos dar um copy aqui para a gente utilizar essa informação, então vamos atualizar junto com você. Atualização será do dia 24 e vamos entrar aqui no MyWay Garmin e vamos nos conectar com o MyWay. Aguardando um pouquinho aqui Temos aí já um contato com o MyWay, vamos reduzir aqui a tela Vamos clicar aqui nessa setinha, vamos clicar mais. Pronto, agora nós temos a informação de onde está o MyWay. Ele está andando em uma velocidade de 7 nós, no percurso 5 e na latitude Vamos copiar essa latitude que nós vamos utilizar ela. E daqui não somente eu, como você, podemos mandar uma mensagem lá para o MyWay. No caso, chegando nessa tela, vamos botar o meu e-mail, poderia ser o seu e-mail e vou mandar uma mensagem lá para o MyWay. Tudo de bom. Bom dia, tudo de bom. Lembre-se de tirar fotos da aproximação de Noronha. Serão fotos inéditas. Tire bastante. Gaste o rolo do filme. Vamos tentar aqui, botar uma acentuação. Clica com o botão direito, né? Ele vai... Tá. Pronto. Veja que você pode ter colocado aqui o seu e-mail, pode ter mandado uma mensagem e tal. Vamos ler aqui a mensagem para ele. Bom dia, tudo de bom. Lembre-se de tirar fotos da aproximação de Noronha. Serão fotos inéditas. Tire bastante. Gaste o rolo do filme. Vamos enviar aqui. Vamos agora entrar aqui e vamos, com a ajuda de vocês, nós vamos entrar aqui no Google Earth e vamos posicionar o MyWay no Google Earth. Lembre-se que nós copiamos, nós copiamos a latitude e a longitude entrando no Google Earth. Então, se você entra aqui em pesquisar, vai copiar a latitude e a longitude do MyWay. Vamos apagar aqui. Vou botar uma vírgula. Vou apagar aqui para frente, porque está escrito latitude... Ah, acho que eu... Ah, eu copiei exato. Agora dá ENTER. Já vai localizar lá o ponto onde o MyWay está. Nossa mãe! Está bem próximo. Vamos reduzir aqui o tamanho. Estamos com a próxima Noronha, gente. Hoje, estaremos chegando a Noronha fatalmente. Vamos clicar aqui. Vamos adicionar ao projeto. Nós vamos copiar. Vamos substituir aqui essa informação. Vamos copiar essa informação para cá. E vamos botar aqui... MyWay rumo a Noronha. Chegando hoje. A data de hoje é 25, né? Vamos ver. A data de hoje é 25, né? 25,01. Estamos próximos à Noronha. Vamos ver aqui, ó. Vamos conferir aqui a rota. Dar uma última conferência. Então, estamos bem próximo à Noronha aqui, ó. Estamos aqui, vamos ver assim, ó. Uma distância aqui. Uma distância aqui. 14 km. Beleza, né? Graças a Deus. Tudo bem. A viagem boa. Pronto. Então, você que está vendo esse vídeo agora, sabe dessa possibilidade de utilizar melhor o nosso... Vamos aqui... Continuar aqui que eu estava esquecendo. Voltar aqui. Voltar aqui para pegar essa informação. Botamos ela aqui. Então, pronto. Então, aqui, ó. Você pode ir navegando juntamente com o MyWay. Ok? Tá? Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Dar um copy aqui. Voltar a própria planilha. E vamos botar o link aqui. Editar o link. E vamos botar o link aqui. Vamos botar... Vamos botar o link aqui e vai aparecer aí. Vamos botar aqui não é bom Mas tem que fazer uma coisa mais rápido. Vamos botar aqui não é bom. Se consegue moldar a mesma coisa... Vamos copiar o link para cá, pronto, aplicar, pronto, tá lá o link, tá atualizado, e vamos aqui também entrar em um outro item aqui, convido a vocês a participarem, você criando aqui, entrando no ícone Mente Milionária, você vai ter acesso a um programa de mentalidade, aí o programa está disponível para vocês, gratuitamente, espero que vocês curtam esse programa, pronto, olha, um bom dia para vocês, e todo sucesso aí para o My Way em Noronha.